Manhã de quarta-feira de muito movimento na DP local, viemos até aqui para saber os registros das últimas horas. Encontramos o delegado de Piritoró, doutor Fábio Cordeiro, que trouxe para Coroatar e para a delegacia um homem que é procurado da justiça ali da região de Lima Campos. Ele é acusado de ter cometido alguns assaltos, o certo é que ele estava escondido aqui e foi pego pela polícia na saída da cidade de Coroatar. Trata-se de Josiane Medeiros, conhecido por Gigolô, tem alguns procedimentos policiais abertos contra ele lá em Piritoró, investigado por uma gama de crimes, mas no mês passado ele participou de um assalto a um posto de gasolina na cidade de Lima Campos e foi investigado pela delegacia de Pedreiros, chegaram até o nome dele como o mentor desse assalto e foi expedido o mandado de prisão, ele estava sendo procurado nos últimos dias e nós recebemos a informação de que ele estava na Praça do Cajueiro, no momento que chegamos rapidamente e localizamos ele lá e afetuamos a prisão. Isso aqui em Coroatar? Isso aqui em Coroatar, né? Nós estávamos em Piritoró quando recebemos essa informação, deu tempo de se deslocar e encontraram lá. O acusado está detido aqui em uma das celas da delegacia e nega todas as acusações. Eu troquei um carro, mas seu Raimundo. Certo. Aquele Raimundo que mora bem ali nos americanos. Troquei um palho no Fiat, ele tem meu carro lá. Certo. Então, peguei ele num dia de quinta-feira, quando foi no domingo, me prenderam dizendo que esse carro tinha participado de um assalto, entendeu? Então, eu chamei ele para ir lá, me prenderam nessa época, eu me chamei para ir lá e ele não quis ir, entendeu? Então, fui lá, entendeu? Conversei com o delegado, expliquei para ele, eles me soltaram, entendeu? Aí o carro ficou preso, estava preso. Depois eu fui lá de novo para tirar o carro, eles não liberaram, eu fui de novo, não liberaram. E agora veio o mandato de prisão para mim, entendeu? Só uma pergunta. O delegado falou que tinha um balão de prisão contra o tio. que tu estaria, inclusive, sendo assaltado, aliás, acusado de assalto a um dos postos de combustível. Tem algum envolvimento dele? Não, tem não. Essa área de assalto, não. Eu vivo, vivendo das minhas trocas, entendeu? Almoço e dentro das minhas trocas, eu não tenho nada. Você não teve assalto? Não, nunca não. Deixa eu explicar. É o seguinte, o senhor Raimundo tem que comparecer, porque se ele não comparecer, entendeu? Eu vou atrás dele. Certo. Eu vou atrás dele. Na hora que eu sair, porque aqui não vai me segurar, porque eu não devo. Certo, certo. Tu tem que comprovar o preconceito. Eu tenho. Ah. Eu tenho que comprovar que eu sou inocente de sair, e esse mandato não vai me segurar. Certo. Isso aí não vai, mas não vai mesmo, entendeu? Certo, certo. E quando eu sair, entendeu, eu vou atrás dele, é melhor ele vir e resolver logo esse negócio. O senhor vai voltar com esse carro lá? Tá com o meu. Tá com o meu, o meu, o branco. Onde é o meu? É, se vocês quiserem entrevistar ele logo, vão até logo lá, entendeu? Entrevista ele, que o outro que eu troquei mais ele, entendeu, tá preso. E o carro que trocou com ele, tá tudo legal? Tá tudo legal, entendeu? Não tem enrolada nenhuma. Não tem enrolada nenhuma. Acusado de um assalto. Agora, como é, entendeu, que eu sou acusado de um assalto, que não tem foto minha, que não tem nada, entendeu? Só simplesmente foto do carro. E eu peguei logo o carro naqueles dois dias, entendeu? Olha, tá errado a justiça.